Johnny MC, Johnny MC, yo, você chegando de viagem de São Paulo E eu pensando em como tinha agradado, mingão de sol, camarão em skol, curtição e depois meu lençol Acho que ela vai topar, né? Dois meses sem o seu carinho Sei que parece pouquinho, só lá de do seu corpinho Tá fazendo muito frio, eu precisava dele aqui pra me esquentar Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão Só um som aqui, tá ligado? Meu mano, Lucas Zap No canal dele, o nome do som é Desabafo Produção DJ Mafia, oficial, vídeo Saiu dois semanas, mas como eu tava viajando, né? Do novo, né rapaziada? Do novo E ainda pra me gravar Mas eu vou gravar porque eu sou filha da mãe Então, vamo que vamo Olha esses mano ligando de novo, cobrando nossa parceria Faço agora de falar, mas o meu queijo só tem minha fatia Seu cheiro de foda eu já sinto de longe Não atrapalha minha vida Que tô com uma loira de longe Que trouxe mais duas amiga Elas riem toda vez que eu falo que hoje são as três Amanhã tem mais, três e depois de amanhã são as seis Dinheiro sujo, droga e desilato Vocês somentem droga de vida Tipo sonhos que alimentaram e afundaram Como ótimo que o diabo dissemina Enquanto vocês gastam dinheiro fumando essas prensa perdida no baile Tô polinizando minhas flores, estragando e curtindo umas feras em Paris Desabafo, flow abusado Tô faturando, sou ouro raro Seu salário é tipo esmola Passa tua conta, quem sabe eu te mando os dólar Só grana pra dar no pique italiano Brilhando mais que estrela cadente Engole essa inveja barata Que sente, sente Soque o zap, mostra os dentes Render-se no copo Conquista a galáxia Meu foco Sou maquilar Voando alto Rasgando os ares, tipo meteoro Pedem música, eu só faço o hit Ninguém sabe quem eu sou Inabalável, ouro raro, puro apetite Não sabem quem eu sou Pedem música, eu só faço o hit Ninguém sabe quem eu sou Inabalável, ouro raro, puro apetite Não sabem quem eu sou Não esqueça da sua energia Cada ação gera uma reação Tentando crescer com mentiras E vão se afundar pela mesma razão Não esqueça da sua energia Cada ação gera uma reação Tentando crescer com mentiras E vão se afundar pela mesma razão Não sabem, não sabem Não sabem, não sabem de nada Não sabem, não sabem, não sabem Vocês não sabem quem eu sou Não sabem, não sabem Não sabem, não sabem de nada Não sabem, não sabem, não sabem Vocês não sabem quem eu sou Cês não tá ligado quem sou eu, pô, cês querem falar o quê? Pega a visão, rapá Tá ligado aqui Gastou É isso, rapaziadinha, acabou o som, acabou a bateria, a câmera de ruim Mas é isso, som ficou massa, mano Gastou o máximo respeito, tá ligado? Rapaziada, vejam o som, vejam o desabafo do mano Vejo o que vocês acharam, tamo junto e misturado, Lucas Ape É nóis, Cri, John MC Tê aí